Você está curtindo o Sérgio Batista, o mais romântico do Brasil. Oh, princesa, eu te amo. Oh, princesa, eu te quero. Hoje eu acordei tão triste, com vontade de te ver. Se eu pudesse voltar no tempo, queria lembrar só de você. Lembra de todos os momentos, na vida que passou. Você vivendo sem mim, e eu aqui sem teu amor. Sempre te achei tão linda, mas nunca pude te dizer. Se eu pudesse gritar em alto, pra todo mundo ver. Que, princesa, eu te amo. Oh, princesa, eu te quero. Oh, princesa, eu te amo. Eu quero mandar aquele abraço pra toda a galera da Paraíba que curte Sérgio Batista, o mais romântico do Brasil. Hoje eu acordei tão triste, com vontade de te ver. Se eu pudesse voltar no tempo, queria lembrar só de você. Lembra de todos os momentos, na vida que passou. Você vivendo sem mim, e eu aqui sem teu amor. Sempre te achei tão linda, mas nunca pude te dizer. Se eu pudesse gritar em alto, pra todo mundo ver. Que, princesa, eu te amo. Oh, princesa, eu te quero. Oh, princesa, eu te amo. Oh, princesa, eu te quero. Oh, princesa, eu te amo. 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 Eu te amo. E ela te amo. E a luz e a luz e a luz. E a luz e a luz e a luz. Meu anjo, meu anjo, meu anjo. Sonha, eu te amo. E a luz e a luz e a luz. Brilhando entre nós, perdido de amor Debaixo dos lençóis, mas eu só quero te dizer Te amo, te amo Vem me aquecer, meu anjo Meu anjo Mas eu só quero te dizer Te amo, te amo Vem me aquecer, meu anjo Meu anjo Meu amor Quantas vezes eu te falei Que quem ama é assim Olha esse amor maior Que tomou conta de mim Mas toda hora você diz Que eu só te faço sofrer Então olha bem nos meus olhos E começa a me dizer Olha dentro dos meus olhos Diz que não aguenta mais e que vai me deixar Toma toda essa coragem Mas fala pro seu coração Não sente mais saudade Olha dentro dos meus olhos Diz que não aguenta mais e que vai me deixar Toma toda essa coragem Mas fala pro seu coração Não sente mais saudade Pedrinho na guitarra Obrigado pela participação da gravação do meu primeiro CD Sérgio Batista O mais românico do Brasil Quantas vezes eu te falei Que quem ama é assim Olha esse amor maior Que tomou conta de mim Mas toda hora você diz Que eu só te faço sofrer Então olha bem nos meus olhos E começa a me dizer Olha dentro dos meus olhos Diz que não aguenta mais e que vai me deixar Toma toda essa coragem Mas fala pro seu coração Não sente mais saudade Olha dentro dos meus olhos Diz que não aguenta mais e que vai me deixar Toma toda essa coragem Mas fala pro seu coração Não sente mais saudade Olha dentro dos meus olhos Diz que não aguenta mais e que vai me deixar Toma toda essa coragem Mas fala pro seu coração Não sente mais saudade Olha dentro dos meus olhos Diz que não aguenta mais e que vai me deixar Toma toda essa coragem Mas fala pro seu coração Não sente mais saudade Segura pedrinho na guitarra Toma junto meu parceiro É Sérgio Batista pra você curtir e se apaixonar Diga que você não me esqueceu Diga que seu grande amor sou eu Diga que você ainda pensa em mim Que um grande amor não se acaba assim Diga que quando vai se deitar Pensa tanto em mim e pede pra sonhar Sonha com a gente fazendo amor Sonha com a gente fazendo amor Seu corpo suado debaixo do cobertor Diga que nunca vai me deixar Que o nosso amor não pode acabar Vamos ficar juntinho só você e eu Porque só uma melhor coisa que aconteceu Diga que você não me esqueceu Diga que seu grande amor sou eu Diga que você ainda pensa em mim Que um grande amor não se acaba assim Diga que você ainda pensa em mim Diga que você ainda pensa em mim E você ainda pensa em mim Diga que você ainda pensa em mim Que o nosso amor não pode acabar E você ainda pensa em mim De sua mãe não pode acabar E você ainda pensa em mim Você está curtindo Sérgio Batista, o mais romântico do Brasil. Quero você todinha pra mim, prometo que vou te amar até o fim. Você é a dona do meu coração, te amo, te amo, minha grande paixão. Eu vou amar só você, quero te dar meu prazer. Eu vou amar só você, quero te dar meu prazer. Eu quero agradecer o meu patrocinador oficial, Tereirão, material de construção. Patrocinando o meu primeiro CD ao vivo pra você curtir e se apaixonar. Quero você todinha pra mim, prometo que vou te amar até o fim. Você é a dona do meu coração, te amo, te amo, minha grande paixão. Eu vou amar só você, quero te dar meu prazer. Eu vou amar só você, quero te dar meu prazer. Eu vou amar só você, quero te dar meu prazer. Eu vou amar só você, quero te dar meu prazer. E aqui vai o meu abraço para o meu irmão Eduardo, material de construção, dois amigos, curtindo o Sérgio Batista, o mais romântico do Brasil. Disse que tá com saudade querendo me ver, que já tentou de várias formas de me esquecer. Mas seu coração não quer se acostumar, é melhor nem tentar. Porque você já não consegue mais viver sem mim, o nosso amor é lindo, não vou desistir. Vamos continuar, vamos fazer assim, deixa eu cuidar de você, você cuida de mim. Vamos continuar, vamos fazer assim, deixa eu cuidar de você, você cuida de mim. Deixa eu cuidar de você, você cuida de mim. Deixa eu cuidar de você, você cuida de mim. Disse que tá com saudade querendo me ver, que já tentou de várias formas de me esquecer. Mas seu coração não quer se acostumar, é melhor nem tentar. Porque você já não consegue mais viver sem mim, o nosso amor é lindo, não vou desistir. Vamos continuar, vamos fazer assim, deixa eu cuidar de você, você cuida de mim. Vamos continuar, vamos fazer assim, deixa eu cuidar de você, você cuida de mim. Deixa eu cuidar de você, você cuida de mim. Deixa eu cuidar de você, você cuida de mim. Alô galera da Minha Paraíba, vem curtir, se apaixonar com Sérgio Batista, o mais românico do Brasil. Dizem que tá com saudade querendo me ver, que já tentou de várias formas de me esquecer. Mas seu coração não quer se acostumar, é melhor nem tentar. Porque você já não consegue mais viver sem mim, o nosso amor é lindo, não vou desistir. Vamos continuar, vamos fazer assim, deixa eu cuidar de você, você cuida de mim. Vamos continuar, vamos fazer assim, deixa eu cuidar de você, você cuida de mim. Deixa eu cuidar de você, você cuida de mim. Deixa eu cuidar de você, você cuida de mim. Deixa eu cuidar de você, você cuida de mim. Se o amor bateu em nossa porta, pra que tentar fingir que não tá nem aí? Pra que ficar brigando se a gente se ama? E se depois da briga acabamos na cama? Não venha me dizer que já me esqueceu, que não me ama mais e que nem pensa em mim. Não vá fazer de conta do que aconteceu, porque quando a gente ama não esquece assim. E ainda pensa em mim, ainda pensa em mim. Sei que está fingindo, ainda pensa em mim. E ainda pensa em mim, ainda pensa em mim. Se o amor bateu em nossa porta, pra que tentar fingir que não tá nem aí? Pra que ficar brigando se a gente se ama? E se depois da briga acabamos na cama? Não venha me dizer que já me esqueceu, que não me ama mais e que nem pensa em mim. Não vá fazer de conta do que aconteceu, porque quando a gente ama não esquece assim. E ainda pensa em mim, ainda pensa em mim. Sei que está fingindo, ainda pensa em mim. E ainda pensa em mim, ainda pensa em mim. Porque quando a gente ama não esquece assim. Ainda pensa em mim, ainda pensa em mim. Sei que está fingindo, ainda pensa em mim. E ainda pensa em mim, ainda pensa em mim. Porque quando a gente ama não esquece assim. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Entregue a sua vida e seus problemas E se você crer, ele vai ajudar você E não importa a sua vida, seu passado Ele está sempre ao seu lado É só você querer e crer E se você achar que tudo está perdido Deus sempre estará contigo Ele vai ajudar você Porque Deus, ele tem um poder Ele está aqui na minha presença Porque Deus, ele tem um poder Ele está aí na sua presença Obrigado meu Deus Vou realizar mais um sonho na minha vida Vou estar sempre comigo Dando força, coragem Obrigado meu Deus Não há nada difícil pra você Se você está com Deus Tudo irá conseguir Entregue a sua vida e seus problemas E se você crer, ele vai ajudar você E não importa a sua vida, seu passado Ele está sempre ao seu lado É só você querer e crer E se você achar que tudo está perdido Deus sempre estará contigo Ele vai ajudar você Porque Deus, ele tem um poder Ele está aqui na minha presença Porque Deus, ele tem um poder Ele está aí na sua presença Eu quero agradecer primeiramente a Deus Por realizar mais um sonho Gravação do meu primeiro CD Almi Teclas, gravando tudo ao vivo Alô Pedrinho na guitarra Obrigado meu irmão por essa força Sales, show Cantor apaixonado Agradeço a todos vocês Que acompanham e curtem Sérgio Batista Aqui fica o meu abraço E um beijo no coração de cada um de vocês